Meu Deus, faz muito tempo que eu não gravo vlogs de viagem, muito menos, né? Desde a Holanda. Não, mentira. Desde o show da Tierra. Bom, eu tô indo pra Brasília. Eu não conheço Brasília, então eu decidi viajar pra lá pra conhecer e pra visitar os meus amigos do ICP que moram em Brasília. E eu vou tentar fazer um vlog dessa viagem. Ah, chegou! Garota! Eu tava... Esse é o pontão. As pessoas vêm aqui pra passear e ver o lago e a Ponte de Otaká e comer. Aqui tem vários restaurantes e quiosques. E é isso, o que é lindo! Aqui é a Ponte de Otaká, como vocês podem ver. Ela foi projetada, esses arcos, é como se alguém tivesse tacado uma pedra no lago e ela tivesse quicando. É isso, por isso os arcos. É linda essa ponte. E essa é a catedral. Essa é a catedral, esses aqui são os reciclos de Jesus, mas eu não entro quem é quem. Só tem quatro dos dois. Ah, ali é João e aqui é Mateus, Marcos e Lucas. Nem deve ser, né? Nem deve ser. É Lucas, Toma, Marcos e Mateus. Mateus, aí você acertou, Toma! Tchau! Tchau, tchau! Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto